O deputado do PP pode reclamar do indivíduo, do militante, João Azevedo, que foi fazer campanha na sua cidade e não o apoiou. Mas nenhum deles tem condições administrativas para reclamar do governo, porque eles estão dentro do governo, com diversas secretarias, com o vice-governador, enfim. Então, os partidos da base não têm o que reclamar do governo de João Azevedo e eu acredito que todos eles vão continuar apoiando o governador. Deputado, perspectiva de republicanos e PP estarem juntos em 2026? Tem, sim. Tanto o republicano como o PP são partidos da base do governador João. E a intenção nossa é continuarmos na base do governador João para que possamos cada vez mais construir uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. O deputado, do lado da oposição já tem algumas figuras lançando o nome de Romero Rodrigues ao governo do Estado. E na situação já estão lançando o seu nome. Pelo menos um grupo forte aqui em Campina acredita no seu nome para a disputa com o governo do Estado. Já está com a chuteira pronta e está pronto para entrar em campo? Estou preparado, tenho coragem para isso e estou determinado a enfrentar essa nova batalha da minha vida. Na vida, as coisas para mim nunca foram fáceis. Sempre tem muitas dificuldades. É mais uma dificuldade que eu vou enfrentar, é mais uma ladeira que eu vou subir, mas eu acredito que terei êxito, que serei a partir de 26 o próximo governador da Paraíba. E a Paraíba vai ter um filho do povo na cadeira de governador da Paraíba. Com ou sem João Azevedo sendo candidato a senador? Pois é, essa discussão do nosso governador em ser candidato a senador ou não é uma discussão de governo e uma discussão também pessoal dele. Eu torço para que ele possa sair e ser candidato a senador. Até porque o Brasil ganha com a presença do governador João lá no Senado. A Paraíba também ganha. Mas é uma avaliação que quem tem que fazer somos nós, partido da base, como também ele e o próprio governo. Se ele resolver sair, a gente vai estar encontrando uma equação para acomodar todos os partidos da base. Se ele resolver ficar, que ele possa contribuir e eleger o seu sucessor e vamos juntar os partidos da base para indicá-lo, ministro do governo Lula, no ano de 27. Ele assumiria, neste caso, o ministério do governo Lula, porque capacidade intelectual e conhecimento de causa ele tem. O quão importante é a vitória de Johnny para esse seu projeto? É muito grande, não tenho dúvida. Não só para o meu projeto, mas para o projeto do governador João e dos partidos da base também. Todos nós ganhamos a vitória de João. Acho que o João já ganhou. Vamos deixar isso bem claro. O João já é um vitorioso. O cara que sai com 2% e chega no segundo turno com 35%, sem ninguém acreditar, só ele. Só ele e alguns poucos amigos, entre os quais o destaque é o deputado federal Murilo Galdino, que foi um guerreiro, foi uma pessoa que colou na candidatura de Johnny e acreditou desde o primeiro momento. Então o Johnny hoje vai vencer essas eleições. Já é um vitorioso, já mostra que Campina Grande está dividida. Campina Grande hoje está dividida. Isso graças a esse fenômeno, que tem o nome de Dr. Johnny, 40, que vai realmente, enquanto prefeito, fazer uma gestão comprometida com a eficiência. Um método de plantão. É aquilo que eu falei. Johnny é um guerreiro. E o nosso prefeito é simplesmente um herdeiro. Um herdeiro que recebeu herança política e financeira. E não soube aproveitar essa oportunidade. Continua acordando tarde, dormindo cedo. E Campina Grande, administrada por terceiros, Campina Grande perdeu muito nesses quatro anos. Empresários deixaram de ganhar. Comerciantes deixaram de ganhar. A cidade deixou de crescer. O prejuízo de Campina Grande nesses quatro anos da atual gestão é muito grande. É muito grande mesmo. Campina precisa voltar a ter um prefeito guerreiro, que acorde cedo, que vá para a luta, que vá para a guerra desde as primeiras horas da manhã, para contribuir com o seu mercado.